Como eu poderia existir sem ele Se tudo o que eu sou e o que eu tenho Vem dele Onde eu encontraria o consolo se não fosse nele E a minha adoração e o meu louvor são pra ele Eu sou dele dependente Sou pequeno e carente Preciso tanto de atenção Pois o Senhor é o refúgio para o meu coração Eu sou dele e ele é meu Assim é o relacionamento entre Deus e eu Eu sou como uma criança que precisa de carinho Até tento, não consigo, não sei andar sozinho E o Senhor vem de mansinho, abrigo, vem me dar Segura em minhas mãos e me ajuda a caminhar Sou como uma abelha que procura pela flor Como um sino que atine meu Deus sem seu amor Eu sou a criatura e o Senhor é o criador Sou um quadro sem pintura e o Senhor é o pintor Sou como um peixinho que precisa estar no mar E o seu maior sonho é o oceano encontrar E o Senhor é o meu mar, inunda o meu ser Sua presença é o oceano e me faz reviver Sou como um andarilho que vive a caminhar Em busca de abrigo, um lar pra repousar E o Senhor é o caminho e é a minha vida Me mostra a direção e também me dá guarida Eu sou pequenino e o Senhor tão grande é Sou pobre, pecador e és o autor da minha fé Sou um céu sem estrelas, iluminas minha vida Quando não sei a direção, és meu ponto de partida Eu sou dele e ele é meu Assim é o relacionamento entre meu Deus e eu Eu sou dele e ele é meu Assim é o relacionamento entre Deus e eu